Olá pessoal, meu nome é Sui e eu vim aqui compartilhar com vocês um pouco da minha história. Bom, por que eu quis aprender livros? Na verdade, esse desejo de aprender livros já vem de longas dadas. Cheguei até a frequentar um curso presencial aqui na minha cidade, mas acabei desistindo, achava muito complexo, não conseguia acompanhar e desistiu. Então, essa dificuldade que eu tinha, que fez com que eu desistisse, foi porque assim, eu aprendia numa semana, na outra semana, eu já esquecia tudo, não tinha nenhuma referência que eu pudesse lembrar do que eu havia estudado uma semana atrás, acabei desistindo. Com o passar do tempo, eu vendo alguns vídeos no YouTube, eu descobri a Academia de Libras. E aí, eu fiquei assim, perplexa, né, porque a professora Ana Paula ensinou de uma forma tão prática e fácil, que eu disse, não, não é possível que existisse esse método de ensino. E aí, foi quando eu comecei a acompanhar ela nas redes sociais e achei necessário fazer o investimento de um curso para me capacitar. O método de assimilação que ela usa no curso foi o diferencial. Para que eu disse assim, não, vou investir nesse curso, né, porque eu vejo que dessa forma, eu consigo aprender de forma mais rápida. e fiz o investimento, né, comecei a ter as primeiras aulas. E quando eu estava quase com uma semana, com uma semana de curso, uma cliente surda entrou em contato comigo, né, eu tenho uma confeitaria aqui na minha cidade, e ela entrou em contato por videochamada. E aí, quando ela falou comigo, eu, na mesma hora, sinalizei para ela, né, dei um bom dia, perguntei se estava tudo bem, como poderia ajudá-la. E ela abriu um sorrisão, né, assim, abriu um sorrisão, aí perguntou se eu sabia livros, eu disse que estava aprendendo, mas que dava para mim, né, para a gente conversar. E aí, ela até falou que estava, ah, estou arrepiada, né, e foi assim, foi muito gostoso, né, essa experiência em atender essa clínica. Eu trabalhei aqui com tortas decoradas, então ela falou para mim como ela queria, ela queria do tema do Flamengo, né, e foi muito prazeroso, foi uma experiência, assim, maravilhosa. Até então, eu queria fazer o curso para me comunicar realmente com a comunidade surda, né, para encontrar eles na rua e cumprimentar, né, bater um papo, me atentado ao mercado, né. Então, assim, hoje eu vejo que é um nicho, ter esse diferencial de atender o cliente surdo, né, atender essa comunidade surda com esse diferencial, né, de conversar com ele, né, de igual para igual. Então, o curso de Libras, ele, mesmo estando no comecinho, já tem me ajudado bastante, né, já tem me dado esse norte, né, de que há esse nicho de mercado, há essa necessidade, né, e agora, mais que nunca, eu quero mergulhar de corpo, alma e coração, né. É uma sensação maravilhosa. Eu descrevendo aqui, vocês não têm ideia, né, de como é gostoso você falar com uma pessoa surda e ela compreender você e você compreender ela. É uma sensação maravilhosa, né. Então, assim, foi um diferencial para mim, está sendo. E isso vai mudar muito, vai mudar muito. O conceito aqui da minha confeitaria, né, no modelo de negócio, de atendimento, isso vai ser um diferencial, com certeza. E, logo em seguida, quando eu finalizei o pedido com ela, ela automaticamente entrou em contato com os amigos surdos e estava eu em uma chamada de vídeo com mais três surdos, conversando com um pouco, né, do que eu já estou dominando em livros, mas foi muito prazeroso, foi fantástico. E aí já encomendaram um bolo pra setembro, outubro. E com certeza eu sei que eles vão me indicar pra outros surdos, né, quando eles precisarem fazer encomenda. Então, assim, desde já eu agradeço a Academia de Libras, a professora Aninha por esse método maravilhoso que tem facilitado demais o meu aprendizado. E é isso, gente. Eu queria compartilhar com vocês esse momento maravilhoso que eu vivi. Agora, no comecinho da Libras, imagina o que vem por aí. Tá bom, gente? Um beijo. Tchau. E até a próxima.